Como votam o Democratas? Presidente, é evidente que o texto foi melhor do que não ter nada. A realidade de hoje no Brasil é que o preso tinha direito a sair seis vezes durante o ano. Nós reduzimos para duas. E cada saída do preso tinha direito a sete dias. Nós reduzimos para quatro dias. Então, senhor presidente, é um avanço. Volto a dizer, não é o que eu queria. O que eu queria era revogar total. Mas o relator, eu concordo, manteve isso. Por isso eu peço o apoio dos colegas para que a gente apoie o texto do relator. Solidariedade.